Mãe da minha namorada tá a gostar de mim Mãe da minha namorada tá a gostar de mim Ela tá sempre a ligar pra mim Ela confessou que tá apaixonada Eu só disse mãe, eu não posso fazer nada Ela olhou-me nos olhos e falou assim Eu me lembro que no mês em que me mudei pra aqui Pouco antes de eu passar a morar com a minha filha Sei que era eu o alvo que tinhas na mira Pocli, confesso que eu fiquei chocada Ao saber que a minha filha já é tua namorada Sério, fiquei estressada Mas também entendi que eu não podia fazer nada Vocês têm quase a mesma idade, formam um lindo par E a vossa relação, eu não quero atrapalhar Só quero fazer o meu último pedido Aceita passar, sou uma noite comigo Sou uma noite na tua cama Será o nosso primeiro e último pecado, dama Sou uma noite na tua cama Fiquei cinco minutos calado Olhando, ela implorava com seu rosto molhado Me comovia Mas eu sabia que não podia fazer o que ela queria Eu realmente não devia Até o final do dia Eu não dei conta que algo estava tomando conta de mim A empatia Quer dizer, eu já me colocava no lugar dela E a mente começou a processar uma outra ideia Tipo, porquê que eu não atendo a minha sogra E saio de uma vez por todas desse dilema Talvez dando o que ela tanto quer Vai parar de pressionar E não haverá problema Então, quando eu já estava para dizer ok O telefone vibrou Era a mensagem da baby Dizia, eu te amo A velha explotou o Leo e disse Eu também te amo Por isso é que eu peço uma noite na tua cama